Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu vou te dar duas dicas de filmes incríveis de suspense que você precisa ver pelo menos um deles hoje. Suspense é o meu gênero de filme preferido e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que eles vão estar disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video. Para saber quais são, fica até o final do vídeo que vai ter todos os filmes da lista de hoje para você tirar print e não perder nada. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo! A primeira indicação de hoje é Amnésia, um filme de drama e suspense dirigido pelo grande Christopher Nolan, com o roteiro dele e do seu irmão Jonathan Nolan. Esse filme aqui ele já esteve disponível há muito tempo no catálogo da Netflix, mas ele saiu. E agora ele retornou, então se você nunca viu Amnésia, essa é a sua chance para ver esse filmaço. O final vai te surpreender. No filme nós acompanhamos um homem que sofre de Amnésia anterrógrada, ou seja, um tipo de Amnésia que o impossibilita de adquirir novas lembranças. O ponto do filme é justamente que esse homem está em busca do sujeito que matou sua esposa, mas por conta da sua doença, ele tem muitas dificuldades encontrar o assassino. O que é bem óbvio. Meio complicado você ir atrás de um assassino, sendo que você não consegue reter suas memórias. Mas enfim, esse homem está disposto e faz de tudo para ter sua vingança pelo assassinato da mulher. Amnésia foi indicada ao Oscar em 2002 como melhor edição e melhor roteiro original. E no Globo de Ouro em 2002 também, como melhor roteiro. Ele infelizmente não ganhou nenhum, mas só por já ter sido indicado nessas categorias valeu demais. Se você ainda não assistiu, corre para ver porque esse filme é muito bom e aproveita que ele voltou para a Netflix. E a segunda indicação é Terra Selvagem. Um filme de drama e muito suspense policial que você precisa conhecer. Ele está disponível no Amazon Prime Video. Além da trama interessante, o que também chama a atenção desse filme é o elenco, que ele conta com dois atores bem famosos, que interpretam super-heróis na Marvel, que é o Jeremy Renner, que faz o Gavião Arqueiro, e Elizabeth Olsen, que faz a Feiticeira Escarlate. Então já dá para esperar coisa boa por aí. No filme nós acompanhamos Corey, um caçador de coiotes e predadores, traumatizado pela morte da filha adolescente. Mas um dia, em uma de suas caçadas, ele encontra o corpo congelado de uma menina no meio do nada. E a partir disso, ele decide iniciar uma investigação sobre o crime, e ao seu lado está um agente novata do FBI, que desconhece a região. Terra Selvagem é muito bem avaliado, tanto pela crítica como pelo público. De acordo com Rotten Tomatoes, o filme conta com 77% de aprovação da crítica especializada e incríveis 90% de aprovação do público. Normalmente esses números são bem opostos. Quando a crítica gosta muito, o público odeia e o inverso também acontece demais. Quando o público adora um filme, a crítica cai em cima. Um bom exemplo disso é Venom, que quando lançado foi escorraçado pela crítica, mas as pessoas adoram até hoje. Tanto é que até o momento desse vídeo, ele se encontra entre as primeiras colocações dos filmes mais assistidos da Netflix de acordo com o top 10 do dia. Isso se dá principalmente porque Venom 2 foi lançado recentemente nos cinemas, então provavelmente por isso que as pessoas estão assistindo mais. E eu assisti recentemente e eu gostei bastante, valeu a pena. Não é um filmaço, mas é bom, vale a pena assistir. Mas aqui em Terra Selvagem ele conseguiu agradar a maioria dos que assistiram. O consenso diz que ele atrai os espectadores para um mistério guiado pelos personagens, com uma escrita inteligente, um elenco forte e um cenário que entrega o arrepio prometido por seu título. Então se você nunca assistiu esse filme aqui, pode ver hoje mesmo porque vale muito a pena. E aí, gostou das dicas? Então prepara o dedo que está aparecendo agora na tela os filmes da lista de hoje para você tirar print e não perder nada. E também vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Ah, lembrando que dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, pode ser que o filme tenha saído da plataforma. Então vai lá dar uma conferida. Aproveita e me conta aí nos comentários se você quer ver algum desses filmes e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que também é a Sagrado Suspense, e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!